A briga para ser o quarto colocado, a briga pela liderança aqui entre Rio de Janeiro e o Cruzeiro que joga em Araçatuba contra o Vôlei Futuro. Agora teve um incidente ali envolvendo o Bruninho, acho que ele torceu o tornozelo na queda ali. É sempre um lance comum no vôleibol e sempre perigoso, olha só, geralmente acontece no bloqueio. Olha só, o Bruninho acabou pisando ali no pé do Riad, olha só, por esse ângulo agora a gente vai ver, o Bruninho vai tentando ali compor o bloqueio e na queda... Acontece ali a torção do tornozelo. Nossa, torceu, torceu sim. Menos mal quem está jogando de torneiozeleira, o torneiozeleira segura demais. Ela tende a reduzir um pouco a lesão, né? Reduz, reduz, ela não reduz 100%. Já atirou rápido, tá bom, tem precaução, muita calma. É um jogo que vale o primeiro lugar, mas o que vale mais ainda, ele está inteiro para o início do playoff, que já começa na próxima rodada. E espera que não tenha sido nada de grave. É uma preocupação muito grande, né, para o Rio de Janeiro, para a torcida do Rio de Janeiro, a saída do... Do Bruninho, né, simplesmente um levantador da equipe, um dos craques do Rio de Janeiro. Aí o Bruninho sentindo, aparentemente, muitas dores, né, e já imediatamente recebe ali o atendimento. Preocupação ali com o tornozelo esquerdo do Bruninho. Florianópolis nesse lance conquistou o ponto. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?